Pessoal, bom dia, boa tarde, professor Régio começando mais um conteúdo aqui no canal e também nos grupos de Watt. Pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde para darmos início a mais um assunto aqui na nossa videoaula. Dessa vez, pessoal, no livro didático de vocês, a partir da página 139, e o tema é esse aqui, a saúde do sistema nervoso, ok? Então, ainda no capítulo 8, tá, pessoal? Conteúdo este aí do capítulo 8, página 139, o tema da nossa videoaula é esse aí que está em destaque, é esse aí que está em foco, repetindo mais uma vez, a saúde do sistema nervoso, ok? Então, já vamos partir para este assunto, para o conteúdo da videoaula de hoje. Olá, aluna, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o sistema nervoso, mas vamos focar aí nos problemas e cuidados, ok? Não é possível, né, prevenir todas as alterações que atingem o sistema nervoso, pois não conhecemos as causas de várias delas. No entanto, é sabido que muitas alterações em outros sistemas do corpo afetam o sistema nervoso. As alterações do sistema cardiovascular, como a hipertensão, que é a pressão alta, afetam diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. O rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, chamado de acidente vascular cerebral, conhecido pela sigla AVC, ou também chamado de derrame, pode provocar a morte dos tecidos de uma parte do cérebro. O paciente pode falecer ou apresentar danos permanentes, como a perda da visão, né, ou de qualquer outra função, dependendo da região afetada. A poliomielite, tá, também chamada paralisia infantil, né, é provocada por um vírus que destrói os neurônios. Como consequência, ocorre a paralisia e atrofia, ou seja, degeneração e perda das funções, né, dos músculos, de movimentos voluntários, podendo levar à morte do paciente. Daí a importância da vacinação contra essa doença. Como você já deve ter percebido, né, ao longo dos nossos bate-papos, né, sobre o sistema do corpo humano, a manutenção e o funcionamento do nosso organismo depende da integração das funções de cada sistema. Há também os casos de paralisia provocados por traumatismos na medula espinhal. Quando as lesões ocorrem na parte toráxica e no início da parte lombar da coluna, pode causar paralisia dos membros inferiores, tá, isto é, a paraplegia, né. Então, se a gente olhar aqui, ó, uma lesão dentro dessa imagem, ó, que ocorra aqui nessa região, tá, pode provocar o quê? Esse tipo de paralisia aqui, ó, da cintura para baixo. Uma lesão aqui entre as vértebras toráxicas pode ocasionar esse tipo de paralisia. E uma lesão aqui, ó, na região do pescoço pode ocasionar o que a gente chama de tetraplegia, tá. Então, isso que a gente tem que cuidar, né. As lesões na parte cervical da coluna pode, então, causar a paralisia dos membros superiores e inferiores, que nós chamamos de tetraplegia, né. Então, os cuidados ao sentar, ao levantar peso, né, são importantes porque eles podem, o quê? Afetar uma região da nossa coluna, os acidentes de carro, de moto, né, por isso que a gente tem que estar sempre usando usando formas, né, ou equipamentos de segurança para não proporcionar nem a tetraplegia e nem a paraplegia. Perfeito? Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.